Quando te ouvi cantar, sei lá Me deu uma vontade de te amar E te levar no colo pra viver Uma linda história de amor Só com você Que já sofreu demais Você que nunca teve paz Você que vai viver ao lado meu Abre essa janela e deixe entrar Por entre suas tranças e mostrar Assim como se dança essa Canção que fiz só pra te ver Feliz ao lado meu O amor é tão maior Eu vou fazer teu mundo bem melhor Vou fazer teu mundo bem melhor Quando te ouvir cantar, sei lá Me deu uma vontade de te amar E te levar no colo pra viver Uma linda história de amor Só com você Que já sofreu demais Você que nunca teve paz Você que vai viver ao lado meu Amor, abra essa janela e deixe entrar Por entre suas tranças e mostrar Assim como se dança essa canção Que fiz só pra te ver feliz Ao lado meu O amor é tão maior Eu vou fazer teu mundo bem melhor Vou fazer teu mundo bem melhor Oh, abra essa janela e deixe entrar Por entre suas tranças Por entre suas tranças e mostrar Por entre suas tranças e mostrar Assim como se dança essa canção Que fiz só pra te ver feliz Eu vou fazer teu mundo bem melhor Eu vou fazer teu mundo bem melhor Eu vou fazer teu mundo bem melhor Fazer melhor Fazer melhor Fazer melhor Fazer melhor Quando te ouvir cantar, sei lá Quando te ouvir cantar, sei lá